Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério e drama chamado Águas Profundas. Alerta de spoilers a seguir. O amor e o ciúme fazem com que você se esforce, mesmo que você mesmo jamais havia pensado que poderia cometer tais loucuras. Resta uma história de um homem cuja esposa não quer estar com ele, então ela começa a dormir com outros homens. No entanto, o homem é inflexível ao dizer que vai conseguir a sua esposa de volta. O filme começa com um homem chamado Vic voltando para casa depois de um passeio de bicicleta no bosque. Ao chegar em casa, ele começa a tirar as calças e percebe que Melinda, sua esposa, está olhando para ele. Melinda, no entanto, não diz nada ao seu marido e vai imediatamente para o andar de cima. É uma família de três pessoas, Vic, Melinda e a sua jovem filha chamada Trixie, e eles moram em Louisiana. Na cena seguinte, vemos que Melinda está se preparando para ir a uma festa e Vic lhe ajuda, lhe dando uma mão com seus sapatos. Melinda, então, diz ao seu marido que o ama e o casal vai à festa. Parece um evento formal, eles encontram alguns amigos e o grupo conversa sobre assuntos variados. Enquanto isso está acontecendo, o amigo de Melinda, Joel Dash, entra na sala e ela foge para cumprimentá-lo. Peculiarmente, ela o leva para fora e os dois começam a se beijar. Vic fica lá dentro, observando através de uma janela, enquanto a sua esposa fica se agarrando com o seu amante. Sua esposa, apesar de ver que o seu marido está observando, não para de beijá-lo. É quando um dos amigos de Vic vem até ele e lhe diz, por preocupação, que Vic pode não estar sendo correspondido pelo amor que ele dá à Melinda. Vic, no entanto, diz que ele não se importa realmente com isso. Depois de um tempo, vemos que Melinda está agora bêbada e começa a dançar loucamente em cima de um piano. Em seguida, ela também começa a tocar o piano e a cantar. Enquanto ela canta, isso traz um sorriso no rosto de Vic. Apesar do fato de Melinda estar lhe traindo, parece que ele realmente não se importa com isso. Depois de um tempo, Joel vem falar com Vic e expressa sua gratidão a ele por tê-lo deixado ver Melinda. A conversa vai para um lado um pouco mais sombrio, quando Vic pergunta a Joel se ele ouviu falar do desaparecimento de um homem chamado Martin McRae. Ele ainda acrescenta que o homem mencionado também era amante de Melinda. Para a surpresa de Joel, Vic continua a revelar que foi ele quem realmente matou Martin com um martelo. Joel diz a Vic que ele deve estar brincando, mas Vic lhe diz que ele está falando sério e que isso não é brincadeira. Depois disso, quando o casal deixa a festa, Melinda pergunta a Vic se ele disse alguma coisa a Joel, mas ele nega. Quando eles chegam em casa, vemos Vic ajudando Melinda a tirar o seu vestido. Ela continua dizendo a ele que realmente gosta de Joel porque ele a aprecia pelo que ela é. Então, ficamos sabendo que o casamento deles tem um acordo. Melinda pode ter quantos amantes quiser, porque seu relacionamento perdeu a graça e não há mais amor entre eles. Vic deixou claro que ele não tem nenhum problema em Melinda namorar com quem ela quiser, desde que eles continuem sendo uma família. Vic concordou com este acordo precário porque ele não quer passar pela bagunça do divórcio. No dia seguinte, Vic vai deixar a sua filha Trixie na escola, quando se encontra com um de seus amigos. Quando Vic vai cumprimentá-lo, ele imediatamente lhe pergunta se o que ele disse a Joel ontem à noite na festa é verdade. Mas ele diz que estava apenas brincando e não fez nada daquilo. Vic pode estar brincando, ainda não sabemos, mas a piada dele começa a se espalhar pela vizinhança como se fosse um incêndio. Onde quer que Vic vá, todos começam a lhe perguntar se ele realmente fez o que disse a Joel na outra noite. Entretanto, Vic diz a todos que foi apenas uma piada e nada mais do que isso. Então, Melinda fica sabendo o que Vic disse ao seu amante e fica furiosa com ele. Ela continua confrontando-o por ele ter ameaçado seu amante. Vic lhe diz que está arrependido e lhe promete que nada do tipo acontecerá novamente. Entretanto, Melinda diz que o seu pedido de desculpas não é suficiente. Ela quer que ele peça desculpas a Joel. Ela diz que o convidou para jantar e quer que Vic peça desculpas a ele. Joel vai até a casa deles, mas ainda parece um pouco assustado com Vic. Enquanto eles estão jantando, Joel lhe diz que está planejando se mudar no fim de semana. Depois disso, Melinda diz que quer passar algum tempo sozinha com Joel, então ela quer que Vic coloque Trixie na cama. Mais tarde, Vic vai novamente falar com Joel, enquanto Melinda está no banheiro. Ele lhe diz novamente que não estava brincando e realmente matou Martin. Vic então chama um táxi e pede a Joel para sair imediatamente. Vic agora ameaça abertamente Joel, enquanto ele lhe diz que se ele não sair agora mesmo, ele terá o mesmo destino. Um dia, Vic e Melinda vão a uma festa e lá eles encontram com um casal, Dom e Kelly. Vic dança com Kelly na festa, enquanto Melinda observa. Quando eles voltam para casa à noite, Melinda, que parece um pouco perturbada, pergunta a Vic se ele achou Kelly Wilson atraente. A resposta de Vic é sim, e Melinda começa a sentir ciúmes de Kelly, pois acha que Kelly é mais atraente do que ela. Quando o casal chega em casa, eles têm uma sessão apaixonada e fazem amor. Na cena seguinte, vemos que Vic está em um jogo de futebol com a sua filha Trixie. Ele recebe uma ligação do seu banco e lhe falam de um pagamento feito por Melinda a um professor de piano chamado Charlie. Vic fica desconfiado e decide ir até um conserto de Charlie. Lá ele descobre que Melinda está vendo Charlie sem o seu conhecimento. Ele volta para casa e descobre por um casal de notícias em sua TV que o corpo de Martin foi encontrado no bosque. É noticiado que Martin foi morto a tiros, e quando Melinda chega em casa, Vic lhe diz que Martin foi morto a tiros e que o seu corpo foi encontrado na floresta. Ela fica muito chateada com as notícias e vai diretamente para o seu quarto. À medida que o tempo passa, Melinda e Charlie começam a passar mais tempo juntos, e os dois voltam a se aproximar um do outro. No entanto, Vic ainda não está bem. Ele está ciente de tudo e a sua paciência está sendo testada. Uma manhã, Melinda chega em casa depois de passar a noite com Charlie. Vic está furioso com ela e continua a confrontá-la, dizendo a ela para parar de ver o seu professor. Melinda diz que não vai fazer nada disso, pois Charlie a faz se sentir amada, algo que ela não consegue com Vic. Vic lhe diz que ele a ama, mas ela deixa bem claro que este não é o tipo de amor que ela quer. O casal então vai a uma festa na piscina junto com seus amigos, e Charlie também está lá. Na festa, Melinda apresenta Charlie a Vic como seu professor de piano. À noite, Vic está procurando por Melinda, que não está em casa há horas. Então, ele vai à piscina e a encontra se divertindo com Charlie. A proximidade deles começa a incomodar Vic, e ele começa a ficar com ciúmes de Charlie. Depois, começa a chover e todos correm para dentro da casa, exceto Vic e Charlie. Depois de um tempo, Vic finalmente entra e se junta aos outros. Entretanto, quando ele entra, há algum tipo de culpa evidente na maneira como ele age. Enquanto isso, Melinda está procurando Charlie. Ela olha pela janela e começa a gritar, enquanto vê o seu amante flutuando na piscina. Todos correm para a piscina, e os homens o puxam para fora da água, tentando ressuscitá-lo. Don deixa cair o corpo de Charlie, e a sua cabeça bate na beira da piscina. Todos então descobrem que ele está morto. Eles relatam um incidente à polícia imediatamente, e os detetives chegam. Eles começam a interrogar todos os presentes na festa. Como Vic tinha um problema com Charlie, e ele também tem feito ameaças, Melinda imediatamente acusa Vic de afogar Charlie, mas ele nega. Ele é então questionado separadamente sobre a acusação feita por sua esposa, mas Vic diz a eles que Charlie estava muito bêbado e se agarrava ao fundo da piscina. Os detetives estão satisfeitos com a explicação e o deixam ir, mas Melinda é inflexível ao dizer que Vic matou Charlie. Então Vic pergunta se ela tem medo dele agora, que ela pensa que ele é um assassino. Melinda responde que não tem medo, porque ela é o motivo pelo qual ele matou Charlie. Um dia Vic está em sua moto quando percebe que um carro o persegue. Então Kelly diz a ele que Don suspeita do assassinato de Charlie. Ao mesmo tempo, Melinda e Don começam a passar muito tempo juntos, e ambos pensam a mesma coisa. Vic diz a Kelly para não se preocupar e passa a convidá-los para jantar. Mais tarde naquela noite, quando Vic está sozinho com Don, ele pede que ele pare de dizer às pessoas que ele matou Charlie. Don diz que acha que Vic o matou, então ele pede a Vic para provar a sua inocência fazendo um teste no detector de mentiras. E Vic concorda. Enquanto Vic está andando na beira da estrada, ele vê o carro que o tem seguido. Ele vê uma câmera no carro que confirma que ele está sendo constantemente seguido, e seus movimentos estão sendo gravados por um investigador particular. Para sua sorte, ele encontra Melinda em um café com o investigador, e Melinda apresenta o homem como um psicoterapeuta chamado David. Em pouco tempo, Vic descobre que Melinda e Don contrataram um investigador particular. Então ele vai imediatamente à casa de Don e o confronta na frente da sua família. Vic mostra um extrato bancário que diz que Melinda enviou dinheiro a Don por ter contratado David. Depois, Vic descobre que Melinda começou a ver outro homem chamado Tony Cameron. Ele é o seu namorado universitário. Vic agora está com ciúmes ao ver Melinda se aproximando de Tony. Ele ainda tenta falar com ela, mas ela diz que não quer falar com ele. Melinda convida Tony para jantar e Vic é muito amigável com ele. No entanto, ele está realmente irritado com Tony e fica furioso quando o vê flertando com Melinda. No dia seguinte, Vic vai ver Tony e lhe diz que Melinda quer mostrar a ele um canteiro de obras no qual ela tem trabalhado. Ele entra no carro com ele e Vic o leva para a floresta onde não há sinal de celular. Quando Vic percebe que agora eles estão em uma área completamente isolada, eles saem do carro e Vic joga uma pedra na cabeça de Tony. Enquanto Vic joga outra pedra, Tony tropeça no penhasco e esmaga sua cabeça, morrendo naquele exato momento. Vic então tenta esconder o seu corpo debaixo da água, amarrando-o nas rochas. Mas um dia, ele leva sua família para um piquenique no bosque. Melinda pergunta a Vic porque ele é o único homem que quer ficar com ela, e ele lhe diz que a ama pelo que ela é e nunca a deixará. Então, os dois se abraçam e se resolvem novamente. Trixie, por outro lado, se aproxima do riacho onde Nick afogou o corpo de Tony. Vic corre para pegá-la, mas lá ele vê que o corpo de Tony começou a flutuar na superfície. A caminho de casa, Melinda diz que deixou o seu lenço para trás, e Vic diz que ele vai buscá-lo amanhã. À noite, Melinda pede a Vic para dormir em seu quarto. Ela expressa o seu amor por ele, e depois eles passam uma noite apaixonados. Na manhã seguinte, Vic vai para a floresta em sua bicicleta, enquanto Melinda encontra a carteira de Tony e descobre que Vic o matou. Então, Melinda arruma suas coisas e decide deixar Vic para sempre, ao perceber que Vic matou todo mundo de quem ela já se aproximou. Mas Trixie joga a mala na piscina, dizendo à sua mãe que elas não vão embora. Por outro lado, Vic tenta afogar ainda mais o corpo de Tony no riacho, e quando Don chega lá, ele nota os braços de Tony flutuando e sai correndo para o seu carro. Enquanto ele se afasta, Vic o persegue em sua moto e decide pegar um caminho mais curto para alcançá-lo. Quando Vic está prestes a pegar Don, ele cai da sua moto e se encontra bem na frente do carro de Don, que freou para evitar bater nele, e acabou caindo de uma colina e morrendo. Quando Vic tem certeza de que Don está morto, ele volta para casa e encontra Melinda sentada nas escadas, olhando para ele fixamente. Esta é a cena de quando o filme começou. Ela diz a ele que sabe que ele matou Tony, mas simplesmente decide queimar a identidade de Tony, dizendo que apesar de saber o que ele fez, é com ele que ela quer ficar. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.